Hoje tu vai sentir prazer, é só abrir bem as pernas Faço pra te enlouquecer, te deixar louco é a nossa meta É só bala house da preta, congela sua perereca Não espalha pra ninguém, vamos ficar na cautela Nem todas merecem, mas tá limpa em a xereca Nem todas merecem, mas tá limpa em a xereca Eu não resisti, né? Foi linguada, linguada Linguada, linguada nela, linguada, linguada Linguada, linguada nela, elas preferem os M&M Cansou dos boys, derro ela, eu escuto ela gemendo E me arranhando a vela, linguada, linguada Linguada, linguada nela, linguada, linguada Linguada, linguada nela, elas preferem os M&M Cansou dos boys, derro ela, eu escuto ela gemendo E me arranhando a vera Não ainda tem péscura em virar Hoje tu vai sentir prazer É só abrir bem a perna Faça o patinho, esquecer Se deixar louco é nossa meta É só bala rosa preta Congela sua perereca Não espalha pra ninguém Vamos ficar na cautela Nem todas merecem Mas tá limpa em achereca Nem todas merecem Mas tá limpa em achereca É lingua da lingua da Lingua da lingua da Meu nome é DJ Sassi Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado